Agora que faz 20 anos do massacre de Eudoraz Carajá, de 7 de abril, 20 anos do massacre dos dois companheiros aqui do Ireno Alves, 19 anos, que foi o Vanderlei e o Sebastião, a polícia militar faz uma emboscada para os trabalhadores aqui na fazenda chamada Rio das Cobra, a qual a terra já está em discussão judicial na esfera federal, que são terra pública da União, que a polícia nem deveria entrar porque não tem reintegração de posse. E o pior, que o comandante dessas operações vem em torno de vídeo dizendo que a polícia foi pagar um incêndio. Aonde que polícia militar arrotanhas ou trapaga incêndio? Na verdade, eles foram fazer uma emboscada para os trabalhadores que circulavam na área porque estavam vendo o que estava acontecendo. Quando eles estavam chegando com uma caminhoneta, com um ônibus e umas motas, foram surpreendidos a tiros pela polícia e pelos guardas da Arapel. Isso que aconteceu, o fato real é isso. E agora o capitão, o comandante, não sei quem é, fica tentando distorcer as coisas dizendo que houve emboscada. Que emboscada é essa que morrem os trabalhadores. Não teve nenhum soldado ferido, não teve nenhum guarda ferido, não teve nenhuma viatura com risco de bala, de nada, e apenas dois trabalhadores mortos, três feridos e vários outros que correram pelo mato. E tá, é só ver o que ficou com a caminhoneta que estavam os trabalhadores em cima. Então, no mínimo, tem coisa estranha, tem de ser investigado, porque quem sofreu a emboscada foi os trabalhadores, foi as trabalhadoras que estavam no local e de forma a truculência da Polícia Militar. Além disso, o comandante que tá nessa operação tá com um tom de ameaça para as famílias. E se a gente ver um vídeo que ele cita, ele tá ameaçando, dizendo que tá correto, é aquilo mesmo, e que vão continuar fazendo pressão para os trabalhadores, para as trabalhadoras, e isso é muito estranho do que tá acontecendo na nossa região. E queremos que seja investigado todos os processos e os culpados sejam punidos. Nem que seja o secretário, o chefe da Casa Civil, o senhor Tarso e os demais que estão envolvidos nisso, que tem de ser responsabilizado pelos crimes que estão acontecendo na nossa região. E nós acreditamos que só será possível acabar com essa violência no momento que a reforma agrária seja feita, e que essa empresa assassina Araupel não esteja mais na nossa região, causando tantos danos que ela vem causando para a população. Obrigado. 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 Obrigado.